Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Bucupi, eu trabalho no setor de ictiologia do Museu Nacional. Eu sou ictiólogo, ou seja, eu estudo peixes. E hoje eu estou aqui para comemorar os 202 anos do Museu Nacional, apresentando um pouco da ciência que nós fazemos aqui. Então, vamos falar de peixe. Vamos lá. Agora, peixe engravida? A maioria não. A maioria dos peixes nasce a partir de ovos fecundados fora do corpo. Alguns até cuidam dos ovos, como esse cascudo que carrega ovos cor de laranja num enorme lábio sob o corpo. Outros fazem ninhos, como é o caso do peixe palhaço, que é marinho. Mas existem vários peixes que engravidam. Exemplos bem conhecidos, entre os peixes marinhos, são alguns tubarões e arraias. Entre os peixes de água doce, há um pequeno grupo que são conhecidos pelo fato de engravidarem. Esses aí são barrigudinhos. Veja como é grande a barriga desse peixe. Olhando assim, fica bem óbvio o motivo de chamar esses peixes de barrigudinhos. O que nem todo mundo sabe é que a barriga grande é das fêmeas e não dos machos. Assim como na espécie humana e nos demais mamíferos. Os filhotes destes peixes crescem na barriga da mãe. Esses peixes são importantes no combate de doenças, como a dengue, pois eles adoram comer larvas de mosquito. Mas eles também são importantíssimos para entender a evolução das formas de reprodução. Aqui no Museu Nacional, nós usamos métodos avançados, como o sequenciamento de DNA, para estudar a evolução desses peixes. Um dos nossos alunos de pós-graduação é o Igor Cavalcante, que está estudando justamente a evolução desses peixes. Igor, explica para a gente como é o seu estudo. Olá, eu sou o Igor. Como parte da minha tese de mestrado no Museu Nacional, eu estou estudando o sistema de reprodução dos barrigudinhos. Os barrigudinhos são muito conhecidos por usarem uma de suas nadadeiras para fecundar as fêmeas. Até aí tudo bem, mas o que nós descobrimos aqui no Museu Nacional é que no caso das espécies que eu estudo, alguns machos se aproximam das fêmeas apenas pela esquerda do corpo, enquanto em outras espécies os machos se aproximam das fêmeas apenas pela direita. E nós gravamos isso em vídeo. Vejam, este indivíduo abaixo é um macho, levantando sua nadadeira em direção à fêmea, querendo copular. Olhando a mesma cena por cima, nesta espécie, o macho sempre se aproxima da fêmea pela direita. Vejam a nadadeira indicada em amarelo. Aqui temos outra espécie. Nesta espécie, o macho sempre se aproxima da fêmea pela esquerda. Vejam que o macho tenta acasalar pela esquerda da fêmea, ao contrário do que ocorre na outra espécie. Esse comportamento que o Igor nos mostrou é muito importante para entender a evolução das espécies. Ele demonstra um conceito básico em evolução, que é o conceito de isolamento reprodutivo. No Museu Nacional, nós estamos usando uma das ferramentas mais modernas da biologia, que é o sequenciamento de DNA, para estudar a evolução desse comportamento. Para entender isto, o Igor vai explicar como está usando o DNA para entender a evolução dos barrigodinhos. Na minha tese, eu estou testando a hipótese de que essas espécies que acasalam pela esquerda formam um grupo descendente de uma única espécie ancestral. Mas como eu posso investigar esta ancestralidade? Não sai daí! Para saber se essas espécies têm um único ancestral em comum, eu selecionei três genes, que são trechos de DNA como este exemplificado na imagem, que eu estou sequenciando no laboratório de pesquisa em biodiversidade molecular do Museu Nacional. Olha eu aí trabalhando com tecidos e pipetando DNA de barrigodinho. Depois de processar o DNA, nós comparamos as sequências do DNA das espécies e construímos um cladograma, que é uma espécie de árvore da vida dos barrigodinhos. E o que nós estamos descobrindo é que, de fato, as espécies de barrigodinhos que acasalam pela esquerda têm, de fato, o ancestral em comum. Nesta representação didática, que representa os nossos resultados aqui no Museu Nacional, as bolas pretas representam espécies ancestrais. E a seta em vermelho indica a espécie ancestral dos barrigodinhos que acasalam pela esquerda. Isto corrobora a minha hipótese e mostra que a forma de acasalamento permite que machos que acasalam pela esquerda possam conviver no mesmo riacho onde há espécie de machos que acasalam pela direita. Então, pessoal, sensacional essa pesquisa do Igor, não? Vocês viram aí a importância da pesquisa sobre reprodução de peixes para o entendimento da origem das espécies. Esse estudo mostra que o Museu Nacional continua muito vivo e, mesmo comemorando 202 anos de existência, anda na vanguarda da pesquisa científica. Se você é biólogo e quer realizar pesquisa de ponta em biodiversidade, venha fazer pós-graduação em zoologia no Museu Nacional. Museu Nacional vive! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti